Muito bem, e a reportagem do blog de Assis Amalho e da web Rádio Petrolândia faz registro aqui da abertura da abertura dos festejos das festas de São Francisco edição de 2024 Hoje acontece a procissão de abertura Hoje terça-feira Hoje terça-feira Aqui em Petrolândia, no sertão de Pernambuco acontece a procissão de abertura da festa de São Francisco Hoje dia 24, dia 24 de setembro de 2024 É a procissão É a procissão de abertura da festa de São Francisco dia 6 Aqui em Petrolândia O prefeito, junto com o presidente da Câmara, já está ali na frente com as bandeiras, respectivamente, bandeiras de Petrolândia, de Pernambuco e do Brasil Aonde vai acontecer agora o hasteamento, né? O hasteamento das bandeiras e, consequentemente, vai acontecer a novena de abertura E a reportagem do blog dia 6 a maio e da web e da Rádio Petrolândia Fazendo aqui registro nesta terça-feira Nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2024 Chegamos aqui, em frente à igreja Em frente à igreja da Matriz Aonde vai acontecer aí o hasteamento das bandeiras, né? Valeu o prefeito Flaviano Jacques Marques, o vice-prefeito Rogério Novaes O presidente da Câmara, o Dédé de França E também os fiéis católicos ali Entre eles, meu amigo Jussevira Coloca esse ramalho web, a Rádio Petrolândia A banda Adolfo Alexandre de Melo Essa banda lendária, essa banda aí Que já tem mais de 80 anos de história, né? Mais de 80 anos de história De história em Petrolândia É desde a antiga Petrolândia Vamos aqui acompanhar O Padre Heraldino está ali O João também, o Padre Luciano E a reportagem do Blog D6, a Módulo da Web A Rádio Petrolândia vai dar aqui todo o registro Lembrando que hoje, dia 24, é a abertura E posteriormente teremos aí as nove noites Nove noites de novena Amanhã acontece a primeira noite oficial É a noite dos romeiros e romeiras de Padre Cícero Posteriormente teremos aí A segunda noite Que será a noite da paróquia de Itacaratu Está aí se posicionando ali As autoridades, prefeito, presidente da Câmara Vice, padres Enfim, vai acontecer agora O rasteamento das bandeiras Para que oficialmente o prefeito decrete A abertura oficial das festas de São Francisco de Assis Como eu falei As festas A abertura é hoje E vai até o dia 4 É o encerramento Teremos na processão de encerramento Que é justamente o dia Do padroeiro São Francisco de Assis Então amanhã teremos a primeira noite Que é a noite dos romeiros e romeiras do Padre Cícero Na segunda noite Quarta-feira, perdão, quinta-feira Será a noite da paróquia de Itacaratu Na terceira noite Sexta-feira, dia 27 Noite dos dizimistas Dos dizimistas A quarta-noite, sábado, dia 28 Teremos aí a noite dos pescadores E à tarde acontece a processão dos canoeiros E prossegue a quinta-noite Será na segunda-feira Próxima segunda-feira, dia 29 É a noite das comunidades urbanas Comunidades urbanas Sexta-noite, segunda-feira Na próxima... não, domingo Domingo é que é a noite das comunidades Das comunidades urbanas Aí segunda-feira, na próxima segunda-feira Aí sim é a noite da paróquia de Jatobá Na terça-feira, que é o início de mês Dia 1º de outubro Seremos aí a noite dos trabalhadores e trabalhadoras Aí vem a quarta-feira Na penúltima noite Dia 2 de outubro Será a noite das juventudes E por último, teremos aí o nono dia de festa Nona noite de festa Nona noite, é uma quarta-feira Dia 3, será a noite das famílias Consequentemente, dia 4 acontece Acontece a procissão de encerramento Lembrando que no dia 4 também Às 9 horas da manhã O Paraco Geraldino vai fazer Vai abençoar todos os animais Quem tem seus cãozinhos, seus cachorrinhos Às 9 horas da manhã, no dia 4 de outubro Que é o último dia, que é o dia da festa São Francisco, dia 6 O Paraco Geraldino O Paraco aqui de Petrolândia Vai abençoar todos os cachorrinhos Então, todos vocês aí Fetes, no caso vocês Que tem cachorrinhos, gatinhos É Tragam aqui para frente da igreja A partir das 9 horas da manhã No dia 4 de outubro Que é um dia de sexta-feira Dia de sexta-feira Bom E aqui está chegando O grupo Viva São Francisco Viva São Francisco Viva São Francisco Viva São Francisco É O grupo coral Vozes do São Francisco Também lendário Igual Aqui a banda Do Alexandre de Mello Tradição Dentro da velha Petrolândia E agora vai acontecer A bandeira É o som A banda A cidade Petrolândia A do Alexandre de Mello Tragam 거예요 A bandeira A bandeira A bandeira A bandeira A bandeira Música Viva São Francisco! Vamos aberto os festejos de São Francisco e assista a paróquia de Petrolândia. Vamos abrir as portas. É, e esse ano não vai ter discurso aí. Normalmente tinha um rápido discurso do gestor do município, mas esse ano muda um pouquinho aí e não vai acontecer, não vai acontecer o discurso. É, e agora está aberto, né? Está aberto aí oficialmente os festejos, né? Não, não. As festejos de São Francisco, dia 6, edição de 2024. Lembrando que começa hoje e vai até o dia 4. Vai até o dia 4. É o dia de encerramento das festas aqui no Padre Verão. Bem, e a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web Rádio Petrolândia fica por aqui. Desde já desejando aí, desejando boas festas para todos, né? Que vão participar, católicos, todos, tudo bem? Todos os católicos que vão participar das novenas. Também quem vai participar das festas de ruas, né? Teremos aí grandes atrações no palco montado na Orla Fluvial. Também teremos apresentações culturais. Enfim, hoje o início e vai até o dia 4. É, os festejos da festa do Padre Verão São Francisco de Assis aqui em Petrolândia. Blog de Assis Ramalho, web Rádio Petrolândia. Reforço aqui os desejos de boas festas para todos.